Música Olá amigos da TV Tribuna, a TV Meia do Sol está de volta com a principal prova do Rio Grande do Norte a segunda meia maratona do sol realizada no dia 7, vai ser realizada no dia 7 de novembro hoje aqui comigo nosso amigo Nivaldo Pereira da HC Sport é a prova Nivaldo que é organizada pela HC Sport, pela fábrica de esportes e pela Tribuna do Norte uma das principais provas do Brasil, principalmente Nivaldo por esse percurso que a gente está vendo aqui que a gente vai debater, discutir, passar para você de casa como fazer para correr os 5, os 10 ou os 21 quilômetros Nivaldo, qual o destaque desse percurso que é um dos melhores percurso, percurso que além de ser muito técnico tem um visual maravilhoso da Via Costeira, eu acho que ninguém no mundo tem esse visual Tem esse visual, verdade Bem pessoal, aqui mais uma vez para falar da meia do sol, tirar as dúvidas da galera E é isso aí, esse percurso foi dimensionado de forma que, em primeiro ponto, em primeiro lugar atrapalhasse o mínimo possível o cidadão que não está participando da prova Importantíssimo, né? Então isso é importantíssimo, nós temos um pequeno trecho nesses 10 quilômetros e meio de percurso, 10 e meio porque nós fazemos ir de volta, né? Então é mais ou menos isso, o retorno ele vai ter os 21 quilômetros na Arena das Dunas Então nós temos um pequeno trecho próximo ao UFRN, que é esse trecho aqui, onde temos exatas 45 casas E essas casas são comunicadas durante a semana do evento, da passagem, da corrida Nós disponibilizamos também seguranças próximas a essas residências para que se as pessoas precisem se ausentar, coloquem seus carros lá de fora Nós ficamos ali tomando conta, ajudando, para que ninguém seja impedido de chegar ao seu local de destino Todos os outros trechos são transitáveis, próximos, ou seja, a pessoa que está acostumada a chegar no seu destino final na sua casa, na sua escola, o que é que seja, no horário da prova Ela no máximo vai ter que fazer um contorno um pouco maior Mas jamais ficar presa em um local e ser impedida de chegar Então esse foi o nosso primeiro ponto Transtorno minimizado Transtorno minimizado, então mínimo possível de transtorno Agora, Nivaldo, tem uma coisa interessante Sem querer interromper, já interromper Tranquilo A prova tem, pelo menos na minha opinião, você deve ter algumas mais, porque você conhece muito bem Tem três destaques muito importantes Primeiro, largada e chegada Arena das Dunas Arena das Dunas, estádio de Copa do Mundo Uma estrutura maravilhosa Estacionamento, segurança Você passa ao lado do segundo maior parque urbano do país Que é o Parque das Dunas E terceiro você... Razinho puro, ventilação Pois é, terceiro vai para a Via Costeira Que é um dos maiores, mais belos visuais Isso mesmo Do litoral Do país Então, fora esses pontos, que são pontos, entre aspas, belos de visual turístico Para o atleta, quais são os pontos-chave dessa prova? Por exemplo, começando pelos cinco quilômetros Começa aqui, a gente tem um retorno Qual o ponto-chave para quem faz os cinco quilômetros? Ok A prova num todo, o percurso num todo, ele não é fácil Natal é uma cidade construída em cima de dunas Então, percurso plano aqui nós temos dois É a pista de atletismo da UFRN e do Caíque do Lagoa Nova Tirando isso aí, meu amigo, é inevitável as ladeiras aqui O que é que nós fizemos? Para sair da Arena das Dunas, sem atrapalhar o trânsito na BR Tivemos que acessar pela marginal o túnel que liga a UFRN Que não é um trecho fácil Então, como você me perguntou, dos cinco quilômetros Não é um trecho tão fácil, porque ele vai pegar todo o sobe e desce da UFRN Na UFRN mesmo, ele já retorna Ele nem chega à Avenida Roberto Freire Então, ele retorna nesse ponto É uma prova que, apesar de não ser fácil De não ter um percurso plano, no início, nos cinco quilômetros Mas é bem ventilada, as ruas são largas Ou seja, vão ficar bem espaçadas os atletas Ele não vai correr em tumulto Então, nós esperamos que ela flua bem Mesmo com o número de atletas que nós vamos ter esse ano E o horário das quatro da tarde ajuda, né? E o horário das quatro da tarde, exato Para minimizar isso, a questão da nossa altimetria Que não é tão favorável Nós colocamos a prova às dezesseis horas Nós aumentamos a hidratação Nós colocamos um serviço bem legal, bem sinalizado Com muita segurança, para que compense Essa questão da altimetria Saindo dos cinco quilômetros Nós vamos entrar na Avenida Injeira Roberto Freire E nesse ponto aí É onde consideramos o ponto mais plano da prova Então, nós temos aí cerca de três quilômetros Contando a ida e a volta da Roberto Freire Com hidratação dos dois lados da via É o trecho mais plano Ele vai pegar na ida dos 21 Até a via costeira um pouco de vento contra Mas, em compensação, ele também volta pelo mesmo local Ele vai levar um empurrãozinho E já vai estar voltando, né? E esse ventinho contra não é muito forte Na verdade, vai dar uma refrescada nele Ele vai sair da UFRN Que é bem arborizado Ele vai sair um pouco lá Como tem o Parque das Dunas Nesse ponto aqui Ele vai sair um pouco suadinho Mas aqui ele já vai minimizar isso aí E depois, nem se fala Vai correr na via costeira Com aquele... Aquela brisa Aquela brisa maravilhosa Vendo a praia Ele vai esquecer das ladeiras Nesse trecho aí Tem uns detalhes no mapa do meu touchscreen aqui Sim Gostou? Gostei Que são importantes de ver Primeiro, a gente está vendo aqui o atendimento médico Sim A hidratação, que é importantíssima, né? Para o atleta E também eu estou vendo aí alguns pontos A hidratação, inclusive, para quem tem os 21 Tem uma hidratação toda especial Que você vai falar mais Exatamente Alguns pontos de fotografia Ou seja, se quiser aparecer bem na foto Isso Está valendo Ele pode correr tranquilo Que nós vamos ter fotógrafos espalhados em vários trechos do percurso Fotografando E depois, no site da prova, ele vai ter acesso às suas imagens Com relação à segurança Nós temos quatro ambulâncias espalhadas pelo percurso Além de motolanças, que nós chamamos São pessoas que ficam lá motorizadas E que têm acesso mais fácil a esses corredores Caso tenhamos algum problema Então ele chega mais rápido para prestar esse atendimento Esse ano, Itamar Nós tomamos uma decisão Que foi a de filtrar melhor as pessoas que estão realmente inscritas na prova Então esse ano nós vamos selecionar Nós não vamos autorizar Que as pessoas que não estão inscritas na prova Larguem da Areia das Dunas E também retornem para cruzar o pórtico de chegada Com questão de segurança e de espaço Com questão de segurança e de espaço Nós temos um trecho aqui Que na saída da Areia das Dunas Nós largamos nesse sentido Passando pela Lima e Silva E quando partimos em direção ao FRN Desse cruzamento aqui Até o ponto final da prova Ele é todo em mão dupla Ou seja Quando o último atleta está passando por esse ponto Logo após a largada Aqueles garotinhos mais lentos Dos cinco quilômetros Lá antes que a gente fala Meu irmão Porque aquilo não é gente Já largou e já chegou Já está perto de chegar Ou seja Nesses pontos de cruzamento aqui E também no túnel Que dá acesso ao FRN Nós temos uma via só dividida Para duas mãos Para duas faixas Então se eu dimensiono a prova Para cinco mil atletas E a gente abre E no dia aparecem sete mil Isso complica Então todos os nossos cálculos A água que está no percurso É mais difícil de controlar O pessoal vai incorrendo Aquela massa Ele vai pegar a água Isso vai ser inevitável Mas o controle na arena Nós vamos restringir sim Vai ser bem complicado Ele não vai inclusive Na sua chegada Entrar por esse ponto aqui Da arena das dunas Para cruzar o pote Ele vai ter que Nós vamos criar uma área Onde ninguém vai impedir Ele de chegar e descansar Tem um espaço lá reservado Mas a área de patrocinadores A área de ter um serviço da prova Isso aí vai ser bem fechado E o importante também Porque em fase dos 21 Tem um ponto Que recebe uma hidratação Sim Especial Exatamente E aí eu acho que É o carro fecha da prova É os 21 quilômetros A meia maratona do sol É a prova feita Para os 21 quilômetros Sim Como nós temos Um número ainda baixo De atletas que correm essa distância Nós temos as distâncias participativas Que nós chamamos São os 5 e 10 quilômetros Então é mais aberto Onde está o povão mesmo A massa da prova Está nos 5 e 10 Mas vamos ter esse ano Cerca de 1.500 atletas Somente nos 21 Nós tivemos 800 ano passado Queremos levar para 1.500 E nós não podemos Ter surpresas Nesse momento Nós temos uma quantidade De hidratação Para os 21 Em especial Com o isotônico Temos uma segurança dimensionada Nós temos o seguro do atleta Nós temos um número De socorristas De ambulâncias Tudo dimensionado Tudo dimensionado Para 5 mil pessoas Não posso no dia Como já falamos Chegar e ter 7 7.500 pessoas 8 mil pessoas Isso aí acaba Com toda a nossa logística Vale salientar Que é uma festa Mas também é uma competição É uma festa É uma competição E uma competição De alto nível De alto rendimento Que tem uma durabilidade Uma duração alta São 3 horas de prova Ou seja Não é brincadeira Tem premiação Tem premiação São 10 mil reais em prêmios Somente nos 21 Que é a nossa prova oficial E aquilo que nós falamos Uma pessoa não está inscrita Na prova Um socorrista Um médico Ele vê uma pessoa Passando mal Poxa Ele não vai Ser negligente com isso Ele vai atender Aí o cidadão Que está lá Que está inscrito legalmente Na prova Se precisar do atendimento Ele está sendo atendido Está atendendo outra pessoa Lá Então como é que fica A nossa situação Então as pessoas Tem que ter a conscientização É para a própria segurança É para a própria segurança Corram inscritos Corram legais Porque você está lá Amparado Você tem seguro Você tem atendimento médico Em rede privada Você tem todos os serviços Da prova para você Medalha no final Com hidratação completa Com kit e frutas Então você tem acesso a tudo Então vamos correr Vale a pena É uma das principais provas Do Brasil A Memória Trono do Sol Caiu no gosto de todo mundo Não só do Natalense Para você ter ideia Ano passado Nós colocamos 17 estados Escritos na prova Sem uma divulgação Fora do estado Esse ano nós aumentamos Essa divulgação E esperamos que esse número Aumente muito Então é uma prova Que já está sendo muito bem vista E muito bem reconhecida Legal Outro ponto importante Revistas nacionais Já fazem matérias específicas Para a minha maratona Inclusive com planilhas de treino Fizeram planilhas de 12 semanas Para que a pessoa Possa cumprir esse treinamento E fazer uma prova de 21 quilômetros Isso há algumas semanas atrás Já estava sendo publicado E destacado também No Tribuna do Norte Legal Vamos ver se é o Nivaldo Pereira Da HC Esportes Nivaldo Vai ser uma prova 10 O percurso está aí Quem quiser conhecer Pode acessar lá O www.meiadosol.com.br Isso mesmo Também pode se inscrever por lá Parabéns pelo percurso Claro Show de bola Sucesso A gente vai se ver mais vezes Para a gente conversar aqui E você baixando aquele tempo dos 5 Que eu tenho acesso ao tempo aqui Eu já vi que foi bom Mas vai melhorar Muito bem Obrigado também a vocês TV Meia do Sol fica por aqui Mas até o dia 7 de novembro Vamos falar muito sobre a prova Tem muito mais detalhes Até para você se preparar E correr junto com todos nós Um abraço A gente se vê Tchau Tchau